Falar agora então com o Bruno do Clube dos Videntes que tá com a gente hoje. Bruno, muito bom dia, você pode atualizar a gente do calendário de proventos? Bom dia, bom dia Ju, bom dia Rodrigão, bom dia Bru, até falo bom dia duas vezes pro Rodrigão, só não te respondi antes, Rodrigão, que tá um barulho, até peço perdão pra vocês, pessoal tendo obra próxima aqui do meu escritório barra apartamento, se vocês ouvirem algum barulho ao fundo aí, me perdoem, tá? Vamos lá, hoje tem duas protagonistas aqui na agenda de dividendos, uma é uma elétrica, a Engie, e a outra é o Banco do Brasil, acho que todos estão bem esperançosos aí com o dia de hoje em relação ao Banco do Brasil, nem tanto pro setor de commodities, como o Rodrigão falou, principalmente minério de ferro que tomou um dumping aí do governo chinês basicamente, né? Mas vamos lá, ontem a Bru e o Rodrigão comentaram que o Ibovespa conseguiu ser resiliente mesmo sem os seus grandes protagonistas, né? Petro e Vale, e eu puxei aqui a influência das duas em relação à variação do Ibovespa ontem, que foi comprimida, mas teve influência sim, a Petro foi responsável, a Petro 4 por 182 pontos de queda, a Petro 3 por 136, tá? E a Vale ficou com menos 81. Quem levou o Ibovespa ontem nas costas aí foi Veg, Apvida, B3, Ambev, Hydro, Gazil, ou seja, outras empresas grandes também, não pode, não podem ser chamadas aí de small caps, né? Ou um pouquinho acima de small caps ali, mid caps que sejam, mas não foi ali as duas protagonistas. Então pode sinalizar, talvez, a depender aí de uma solução no problema, a tensão, por hora é tensão, não é conflito, né? Geopolítico na Ucrânia, pode sinalizar aí uma troca de dinheiro saindo do setor de commodities e indo para outras grandes companhias aqui do Brasil, então a gente tem que ficar sempre atento, mas bacana saber que o Ibovespa consegue ser resiliente mesmo sem os dois aí. Falando sobre a agenda de dividendos, deixa eu dar um zoom que senão vocês não vão enxergar, né? Hoje, o Banco do Brasil, então ontem divulgou resultado, o resultado veio acima do consenso, resultado positivo, acho que Itaú e Banco do Brasil saem na frente aí, estão menos pessimistas aí com as provisões, PDDs, inadimplência, mas o Banco do Brasil 100% recorrente e crescente nos lucros deve animar bastante, deve ter um gapzinho de alta aí no Banco do Brasil, provavelmente, na abertura de hoje divulgou dividendos complementares aqui, um combo entre dividendo e JCP, a data base, a dia 2 de março, a data pagamento é dia 11 de março, então 2 posicionou, acordou dia 3 em diante, você já vai ganhar o direito de receber esse combinado entre juros sobre capital próprio e dividendos de 74 centavos aproximadamente, o que representa hoje, provavelmente o Banco do Brasil vai abrir com um gap, então não sei até o dia 3 quanto vai representar, mas vamos colocar entre 2% a 2,5% dividend yield para o BBAS, parabéns você que é acionista do BBAS, muito bom o dividendo, ano passado o BB distribuiu R$1,93, esse ano aqui já começa com 74 centavos, ele que de 2016 para cá, 2016 e 17 foram dois anos de bastante transição, troca de cadeiras ali, inclusive no governo também, tivemos impeachment, aquela coisa toda, foram os dois únicos anos que o BBAS não divulgou, não presenteou os acionistas com ao menos R$1 a cada ação, depois 2018, 2019, 2020 e 2021, sempre acima de R$1,00, é isso que você deve esperar, está ancorado, essa expectativa em renda passiva no BBAS, talvez ano eleitoral dê uma emagrecida, mas ele já começa logo em fevereiro distribuindo 74 centavos, então ao menos mais R$0,26, é de se esperar, a média nos últimos três anos foi de pelo menos R$1 por ano. Outra grande companhia e famosa por entregar bons dividendos, a Engie, antiga Tractebel, ela vai pagar aqui dividendos até interessantes, R$0,78, com data base em 24 de fevereiro, então mais próximo aqui a data base, data pagamento dia 17 de março, o valor é R$0,78 líquido, que representa para a Engie algo em torno de 2%, A Engie ano passado distribuiu R$1,78, mas também, assim como a BBS, é um dividendo bem exuberante, digo até que você, vira e mexe, pode ter uma expectativa acima de R$2 para cada EGE 3 por ano, a Engie é uma grande pagadora de dividendos, ela que sofreu bastante ano passado, principalmente no primeiro semestre ali, devido à crise hídrica, então ela tem ali bastante a fonte energética ainda, vindo de água, vendeu algumas termoelétricas recentemente, estão caminhando aí cada vez mais para a SG, solar, eólica, Engie é uma empresa interessante para se estudar, gosto bastante, tenho posição, então sou clubista aqui para falar da Engie, e pode ser considerado também como uma empresa de tecnologia, então bastante desenvolvimento tecnológico para a Engie. Comparando um pouco essas duas, só para trazer um contexto da agenda de dividendos para hoje, pessoal, em média, tanto Engie quanto Banco do Brasil, no contexto 2013 para cá, pegamos aí impeachment, greve dos caminhoneiros, mais a crise do Covid, dá um bom histórico, Engie e Banco do Brasil com 6% em média, hoje, de dividend yield, quem está abaixo entre Engie e Banco do Brasil dentro do próprio contexto de cada uma, é a Engie, que está distribuindo 4,4% de dividend yield. O BB está mais ou menos na média ali entre 6,76% de dividend yield atual nos últimos 12 meses. O menor valor para a Engie foi em 2019, com 3,19%, já a BBAS, um pouco mais sensível à política, o menor dividend yield distribuído foi em 2016, com 2,65%. Outro dado aqui, estão baratos? Olha, a Engie não, segundo aqui, 2013 para cá, a fonte é o status investe, então, utilizei o preço lucro, indicador aqui, preço lucro, Engie está negociando hoje a 13 vezes lucro, é a média dela nos últimos 7 anos, 7,8 anos, já a BBAS, esse sim, tem um descontinho, descontão, na verdade, de 24,29%, negocia hoje a 5,53 vezes lucro, a média, 2013 para cá, foi de 7,3 vezes lucro. Outra curiosidade que eu vou trazer para vocês, esse gráfico feioso aqui, pessoal, é a rentabilidade dos últimos 6 meses, já vou dar um zoom para vocês, de Banco do Brasil, Engie, Divo 11, o ETF do IDIV, do índice de dividendos, o índice de energia elétrica, Ibovespa e o índice financeiro, o IFNC. Só para salientar que tanto o BBAS como o Engie, aqui eu vou dar um zoom para vocês, não sei se o pessoal do celular vai conseguir enxergar, mas o fato é, interpretando 6 meses atrás, por quê, pessoal? A gente tem a mudança ou aceleração da política monetária, então a gente tem o COPOM fazendo preço, bastante preço, Banco Central, política monetária, começo ali de maio, junho, começamos a subir em abril, maio, mas a aceleração, aqueles 1% vieram ali em julho, agosto, então pega esse contexto, depois traz para setembro também o contexto da política fiscal, o teto dos gastos sendo rompido, com a PEC dos precatórios, coloca tudo isso em um bolinho de risco e compara a rentabilidade desses ativos. BBAS sobe 17% já ajustado, tá bom, pessoal? Antes da abertura de hoje. Engie sobe 9,53%, também já ajustado, enquanto o Divo 11 sobe 1,72%, o índice de energia elétrica 1,30% de queda, então veja que a Engie foi um bom stock picking em relação ao índice de referência, tá? O Ibovespa cai 4,72% do período e o índice financeiro cai 6,23% ainda, tá? Então BBAS e Engie não só performam melhor do que o Ibovespa, do que o Divo 11, mas também performam melhor do que os índices setoriais, tanto o financeiro e FNC, o Ibovespa, quanto de energia elétrica, então um belo stock picking, e eu vi nos comentários que alguém perguntou da Aura. A Aura também sou clubista, eu tenho oposição na Aura. Vou fazer um comentário rápido e até mais gráfico da Aura aqui. Ela que teve um terceiro trimestre, eu tenho um blog no TradingView e eu postei no dia 1 de fevereiro, se não me engano, que a Aura seria, e ainda é para mim, né, o meu, vamos dizer assim, qual o mandrake, o pessoal que me segue lá no canal, seria o gráfico mais bonito para fevereiro, porque acho que vai ter uma fuga rápida aí, de cripto, bonds e até de estoques e ações para ouro de alguma maneira, e talvez a Aura seja beneficiada, além de ter ali um bump para cima, uma puxada para cima devido à oscilação do dólar, já que ela é uma BDR, tá? Então Aura, no terceiro trimestre, veio muito fraco, com o fracasso da Gold Road, de uma mina específica nos Estados Unidos, que gerou muito estresse no mercado, só que ela rapidamente já desfez esse investimento, ou não continuou investindo, tem ainda um dinheirinho para receber por contrato desse investimento que não deu certo. Em contrapartida, as outras minas, principalmente aqui na América Central e no Brasil, foram muito bem no quarto trimestre. Então o quarto trimestre foi muito forte da Aura e fez com que, até graficamente, ela conseguisse suportar aqui as suas mínimas históricas da BDR, né? A Aura é negociada no Canadá, tá bom pessoal? A Bolsa do Canadá, ela conseguiu aqui suportar bons níveis de suportes históricos aqui, e eu considero que a Aura pode, né? Tem um upside aí, vamos assim dizer, até os 54 reais mínimo, entre 54 e 57. De quando eu postei essa ideia até o momento, ela continua, ela subiu, certo? Tem um baita de um quê do comprador aqui, meio de escadinha, mas está subindo por hora, pessoal, com esse estresse todo, conflito geopolítico de um lado, China aumentando taxa e muito provavelmente depois das Olimpíadas de inverno aí deve pressionar bastante a especulação de minério de ferro, Fed segurando lá o máximo para não subir tão rápido a taxa de juros, vejo que Aura seria um investimento defensivo. Qual o problema? Quando você investe em Aura ou em qualquer empresa conectada com commodities, saiba dos ciclos, né? Então você tem que segurar bastante ali a sua paciência, porque quando o ciclo não é positivo e o ouro está lateral fazem três anos, talvez seja apreciado em 2022, não sabemos, mas depende muito do preço do ouro, tá? Então você tem que saber que pode se passar aí dois, três anos, tá? Lembrem vocês que acompanham aqui, que investiram na Vale, assim como eu, em 2011. Tivemos que esperar até 2016 para ter algum ar da graça ali. Então, empresas cíclicas, você tem que saber que não é para longo prazo, acho que é para longuíssimo prazo se você não quiser participar desses super ciclos aí de alta e baixa. Então, a minha opinião sobre a Aura é que sim, 2022 é um ano interessante, opinativo a minha aqui, um ano interessante para a companhia, mas principalmente há um mês atrás, né? No começo aí de, entre metade de janeiro, perdão, e o começo desse mês de fevereiro, ela estava ali em suportes, aí a precificação, né? Também estava interessante. Fundamento veio interessante do quarto trimestre, mas preço em região de suporte foi uma confluência que eu achei bacana da Aura. Ju, sobre a agenda e um comentário rápido sobre a Aura, é isso por hoje. Já dou um tchau para vocês aqui que eu vou pular para a Físio aqui. Beijão. Beleza, Bruno, muito obrigada, viu? Boa Físio. Boa Físio.